DJ Tenebroso, ele é rei Pantara de caô, quero soltar a chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piroca Ele engravidou, meu filho não é só É que a gente encerrou, é que a gente encerrou Vou ver todo mundo sendo meu É quando você olha pra ela, tá mordendo a boca Todo é serinho pra cara dele fala Tem que ser serinho Toma, toma, toma essa vozinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, toma, toma essa vozinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, 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 toma essa vozinha Vou sentir minha pirata entrando na bocetinha Bate de bota a piroca Vou tomar uma língua, 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 língua Bate de bota a piroca, língua, 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 língua Pampara de caô, quero só tá chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piroca, por cima da piroca Você tá apertadinha Toma, toma, toma essa vozinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, 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 toma essa vozinha Vou sentir minha pirata Entrando na bocetinha Bate de bota a piroca Vou tomar língua, 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 língua Passa ao cuspidão Pode ser ela malhadinha Pode ser ela malhadinha